Música Quando na capa da revista vejo uma bela atração Que no qual aqui da Oana alegrou meu coração Sou feliz nesse habitat, é aqui que vou ficar Sou brasileira, mas minha cultura é pantaneira E no centro da cidade, a ponte que traz amizade Logo mais o chafariz que a estrutura da matriz E na nossa natureza, ah quanta beleza Morro do Paxi, Estrada Parque, aprecia nossa arte E não podemos esquecer, na culinária quem vai vencer Macarrão tropeiro copinhoreado, quem será o premiado? Nessa terra de histórias e sabores, os fundadores têm seus valores E a memória de nossa raiz, não pense em me mudar A que dá o ano aqui é meu lugar, a que eu sou Música 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 Música